Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Hoje o Nando aqui vai ensinar pra vocês pão caseiro super fácil, muito do gostoso Então antes de tudo, já clica aí no gostei e vamos pra receita E pra fazer esse pão caseiro, a primeira coisa que vamos fazer é ativar o fermento Aí você vai colocar em uma tigela, uma xícara de chá de leite levemente morninho Acrescente uma colher de sopa de açúcar Aí aqui você vai dar uma leve mexida, uma leve misturada E logo em seguida acrescente uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, 10 gramas Então vai dar mais uma mexida E logo em seguida você vai cobrir com o pano e vai deixar aqui fermentando por 5 minutos Aqui ó, acabou de passar 5 minutinhos, você vê que formou espuma na parte de cima, ó Super normal, então agora vamos continuar a receita Aqui agora você vai acrescentar um ovo, vai acrescentar uma colher de sopa de manteiga Aqui ó, o que é que eu fiz? Peguei uma colher de sopa de manteiga e depois derreti, tá bom? Já vou falar uma coisa pra vocês, caso você tenha gostado de algum utensílio utilizado aqui nesse episódio Corre pra loja Havan que você encontra lá E eu tenho certeza que você vai amar a quantidade de variedade que tem lá na loja Ou seja, vou dar uma mexidinha E aqui o que é que eu gosto de fazer, ó Eu separei 500 gramas de farinha de trigo Mas não quer dizer que vamos utilizar toda a farinha de trigo não Você vai colocando aos poucos até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês Aqui a princípio eu vou colocar só um pouco de farinha de trigo Misturar bem e depois colocar o sal Você vê que ainda tá bem pegajoso, é assim mesmo Colocou, misturou, você acrescenta uma colher de chá de sal E agora você vai mexer bem novamente E ir colocando a farinha de trigo aos poucos até ficar consistente pra você sovar na mão Ou se você quiser, você pode utilizar uma batedeira planetária Ganhou consistência, você coloca um pouco de farinha de trigo na bancada E coloca a massa Aqui agora, você vai sovar essa massa por uns 10 minutos Sempre que necessário, você coloca um pouco de farinha de trigo, tá bom? Aqui você vai acrescentar a farinha de trigo Mas toma cuidado porque a massa não pode ficar ressecada Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó A massa, gente, não fica 100% seca, não, ó Se eu aperto, dá uma leve grudada nas minhas mãos Nos dedos, super normal, tá bom? Aqui eu já terminei de sovar Se você for sovar na batedeira planetária, você sova por 5 minutos Aqui eu sovei por 10 minutos E olha que massa linda E agora eu vou colocar um pouco de trigo na bancada Deixar assim Deixar um pouco de trigo assim por cima Sobrou essa quantidade Como eu falei pra vocês, não utiliza toda a farinha de trigo E agora eu vou cobrir com um pano E deixar fermentando por 30 minutinhos Antes da gente modelar Aqui, ó, passou uns 30 minutinhos A massa cresceu bastante E aqui agora você vai o quê? Você vai tirar alguns pedaços da massa E aqui você vai modelar os pãezinhos Eu vou explicar pra vocês como eu vou modelar aqui Aqui no meu caso renderam 9 pãezinhos Cada um com 80 gramas, tá? Já separei aqui uma forma Dei uma leve untada com óleo E aqui o que é que você vai fazer? Eu separo uma bolinha Você vai fazendo esse movimento assim, ó Boleando o pãozinho Pronto, fez isso Você meio que dá um bliscão aqui, ó E você pode levar pra assadeira assim Pra ele ficar redondinho Ou, se você quiser Você faz assim, ó Dá uma leve amassadinha com suas mãos mesmo E vem enrolando, sempre apertando Até ele ficar nesse formato E você vai colocar com essa dobra Voltada pra baixo na assadeira, ó Aí você coloca com espaço de aproximadamente 2 centímetros de distância entre os pães Enquanto eu modelo os pãezinhos aqui Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos Modelou os pãezinhos Agora você vai cobrir com um pano E vai deixar aqui fermentando por uma hora Ou até ele duplicar de tamanho Aqui, ó Passou uma hora fermentando Aí você vai pegar uma gema Levemente batida com uma colher de sopa de leite Vai pincelar aqui na parte de cima E logo em seguida Você leva ao forno pré-aquecido A 180 graus por uns 30 minutinhos Ou até ficar levemente douradinho Aqui na parte de cima Acabou de tirar do forno E você vem com manteiga derretida E pincela aqui na parte de cima Você vai ver que fazendo assim Além de ficar saboroso Vai impedir que fique com a crostinha Aqui na parte de cima, tá? Vai ficar bem molinho, ó E já comenta aí embaixo Se você gosta de comer pão Assim que sair do forno quentinho Ou se você espera esfriar Enche aqui quentinho com a manteiga Fica surreal de gostoso E eu espero que vocês tenham gostado desse pãozinho, gente Caseiro, fofinho Muito do gostoso Não esquece de compartilhar essa receita Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau